Opa, e aí de bois? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. E o vídeo aqui é o... é outro lançamento aí do meu Adonkid de hoje. Essa daqui é uma versão que não tá do jeito que eu tinha falado antes, porque como eu tô sem tempo ultimamente, tem a escola, tem umas coisas aí que eu tô fazendo e tal, estudando, aí fica meio corrido aqui pra mim fazer as paradas aí que eu tinha prometido que ia sair nessa V1. Só que essa daqui é uma beta aí da V1. Já... eu tô liberando aqui porque, por enquanto aí o King aí já foi colocando aí as paradas, os stands dos ovos aí, as máscaras e tal. Ainda não tá completinho, ainda tem aqui algumas coisas bugadinhas, alguns efeitos aí errados, mas eu tô liberando desse jeito aqui só pra vocês não ficarem sem versão nenhuma, até porque eu não sei quando é que eu vou conseguir aí tá terminando as paradas tudo, porque como eu já falei, tô estudando e tal. Só tô lançando essa versão aqui desse jeito mesmo só pra vocês não ficarem esperando muito tempo e ter pelo menos uma préviazinha aí, praticamente aí. Mas já tem as paradas aqui, eu acho que eu já mostrei em algum vídeo aí, não lembra? Mas eu vou mostrar aqui de novo, né, cara? Tem os stands do... eita, peraí, beleza. Ah, vai... vai ter essas skills aqui também, ó. Mas daqui você pode ignorar aí, né, cara, porque não tá tudo 100% aí. Tá até bugadinha, como eu falei, vai ter algumas paradas bugadinhas, mas é isso aí, né, cara? Ah, eu vou... depois quando eu tiver um tempinho, tá ligado? Vou arrumar as animações. Ah, isso daqui é... é uns testes aí do time stop, tá ligado? Beleza. É uns testes aí que o Kim tava fazendo, eu acho. Ou talvez eu peça ele pra tirar isso daqui antes de colocar a versão aí pra vocês, ou talvez não, né, cara? Mas beleza. Ah, e outra coisa aí, eu vou aproveitar e vou falar aqui pra vocês, isso também vai mudar uma parada aí nos stands, tá ligado? Os stands aqui tá com uma armadura. Eu acho que é com uma armadura, mas vai ser colocado como entidade aí. Algo que deixa mais livre aí pra criatividade, dá de animar aí. Eu só não sei quando é que vai tá saindo a versão. Então, nem adianta falar, ah, quando é que sai a próxima versão, quando é que sai tal, beleza? É... mas eu vou pegar logo aqui as paradas, tá ligado? É cute world, o que mais aqui? Ah, tem isso aqui. Eu acho que a última versão que saiu... É... Era... Aquela que tinha os três levels lá, né? Beleza. É, cara, mas... É, ainda não tá pronto pro survival. Eu disse que a próxima versão já ia tá pronto pro survival, mas ainda não tá, beleza? Mas a próxima aí, se tudo der certo, ocorre bem, né? Já vai tá funcionando aí. Mas beleza, né, cara? Eu tenho que os stands aí, ó. E quem já viu os outros vídeos e o que eu mostro, os spoilers aí, ó. Já tá eles aqui com as animações, ó. Aí tem... Tem a galera aí, às vezes, reclamando também da primeira pessoa, ó. Mas olha aí, ó. Ainda tá ali no cantinho, ó. Só que quando mudar pra entidade, aí eu acho que isso aqui some, né, cara? Porque fica ali no cantinho, ó. Eu acho, vamos ver aí. Porque como é por entidade, quando você muda o ângulo da cabeça, vai... O stand vai mudando também. Então, talvez aí, essa seja a solução aí, né, cara? Talvez, né? Mas, ó, até que não atrapalha tanto aqui no cantinho, ó. Beleza. Mas pra quem reclama dessa parada aí que fica aparecendo na frente, na próxima versão, eu acho que já vai ter sumido, né? Acho que já não vai tá mais aparecendo. Tem o World aí do OV, tem o World aí normal, ó. Tem o World aí do Dio, ó. Beleza. Golden Experience, padrão... Ah, a animação aí, ó, de quando correr com eles, ó. Beleza. A animação de quando correr aqui com o Golden Experience tá bugada ali no braço, ó. Mas depois eu vou arrumar essas paradas aí, tá ligado? Beleza. Ah, tem aqui, ó, o Requiem dele aí. Que infelizmente não dá pra você conseguir ainda aí nada no Survival, não dá pra você conseguir nada aí. Mas, né, já é uma atualizaçãozinha aí com novos stands. Olha aí. Golden Experience Reiki, hein. Star Platinum normal, animaçãozinha dele. Star Platinum da parte 4. Olha aqui. Star Platinum aí do OV, que é o meu favorito, cara. O Star Platinum aqui do OV é o meu favorito, ó. Eu gostei dele. Eu curti ele. Animaçãozinha dele aí também, ó. Daorinha. Beleza. Tem aqui, ó, mais Call of Duty. Olha aqui. O da parte 3. E tem aqui o do OV. O do OV é o meu favorito, cara. O do OV tá muito louco, ó. Olha só o jeito aqui do Magic aurendi do OV. Tá muito bonitão, véi. E tem aqui o Silver Tariot também, né. Aqui a versão dele A3 lá. O do OV. Olha aqui, ó. O Silver Tariot aí do OV. Beleza. E tem aqui também. O da parte 3 aí, ó. Ele é aquele cinza lá, ó. Beleza. Tem umas máscaras aí também e tal. Deixa eu até ver aqui, ó. Só que ainda não tá funcionando, né, pô. Beleza. Talvez eu peça ele pra tirar elas aí. Ou talvez eu lance com elas aí só pra vocês terem uma noçãozinha, ó. Mas eu li aqui a máscara. Eu queria muito que já estivesse pronta aí pro Survival, né. Mas como tá demorando aí as paradas, tá ligado. Tá sobrando pouco tempo pra fazer as modas, as animações e tal. Então não vai tá dando aí pro Survival nessa. Tá o que mais aqui que tem, cara. Ah, tem os mobs também, né. Só que ainda não tem nenhum aqui. Depois eu vou até mudar as modas aí dos mobs. Mas beleza, né, cara. Eu acho que é praticamente isso aí. É só de teste aí. Então não vai achando que é uma parada muito cabulosa. A versão aí que vai tá saindo aí pra vocês é só de teste. Então é isso aí, cara. Deixa o like pra dar aquela força. Se inscreva no canal pra dar aquela moral. E é isso. Tamo junto é nóis. Até o próximo vídeo. Valeu. E aí 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 E aí